O que é a Igreja Luz e Vida? Nós estamos indo à cidade de Oruro. Ontem nós saímos com a Igreja Bom Samaritano e foi uma benção. Vamos seguir viagem, fazendo trabalho. Acompanhem o trabalho. Vamos lá! Vida para a Igreja Bom Samaritano e foi uma benção. Música Todo mundo com o carro cansado, olha o rapaz aqui, dormiu a noite inteira, daí tá com cara de cansado ainda, não entendo, entendeu? Esse pessoal que dorme a noite inteira fica aí com cara de sono aí, um ônibusão desse, ó, ônibus leite, três filas, o cara ainda tá com essa cara de sono, não entendo, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não, não acredito. Não, lógico, eu falo que fui eu. Amor! Monte! Amor!